Olá a todos e a todas é um prazer imenso mais uma vez estar com cada um no evento tão importante quanto o seminário da Rede Pedagógica, dessa vez discutindo um pouco mais e de forma aprofundada a questão da alfabetização e lógico, muitos de vocês já me conhecem, o meu espaço é a questão do conhecimento matemático, a aprendizagem matemática então na noite de hoje, dessa semana pedagógica da Rede Pedagógica, estaremos discutindo um pouquinho mais sobre os significados da alfabetização matemática, o que vai determinar fortemente as proposições e as práticas pedagógicas no ambiente alfabetizador da escola. Nós vamos começar com essa imagem de um bebê brincando com uma fita métrica qual é o significado dessa imagem? Primeiro observem a alegria, o entusiasmo, a curiosidade da manipulação do objeto cultural e isso é importante que nós vemos que os objetos alfabetizadores não são objetos exclusivos do ambiente escolar o mundo é alfabetizador, como diz Paulo Freire. Então agir sobre o mundo, sobre os objetos culturais, refletir esses são instrumentos fundamentais, sobretudo para o processo da alfabetização matemática então observe que objetos de conhecimentos matemáticos próprios da alfabetização como por exemplo o número, a medida, a probabilidade, as formas, os gráficos, as tabelas não são objetos exclusivos da escola, do ambiente escolar, do contexto didático-pedagógico, ao contrário são objetos do mundo, são elementos de reflexão, de interação, de produção do ser humano e a criança desde pequenininha, ela se sente motivada pelos objetos de conhecimento elas são muito instigadas a agir sobre os elementos culturais onde a matemática se faz presente a criança desde pequena, ela é muito curiosa com a questão da quantificação, da ordenação, do posicionamento, da medida, da comparação maior que, menor que, mais leve, mais pesado, a questão do tempo, a questão do espaço tudo isso que nós estamos falando aqui envolve matemática e a criança, mais pequenininha que a gente possa assumir ela já desperta, ela já demonstra o interesse pelos objetos de conhecimento da matemática e aí nós trazemos essa frase para começar, para motivar o nosso encontro que é de uma grande educadora e pesquisadora francesa, Stella Baruch que ela diz que toda criança que nasce é um ser matemático ou seja, ela já nasce pronta para aprender matemática para se alfabetizar matematicamente para agir sobre o mundo a partir da matemática e ela continua se quando essa criança cresce, ela não sabe ou não gosta de matemática é porque nós não soubemos trabalhar esse ser é que nós falhamos na nossa missão educativa nós não soubemos trabalhar todo o potencial que toda e qualquer criança tem para aprender matemática e isso é importante no processo da alfabetização e como eu diria hoje, é tarde inclusive com um grupo de professores o que é alfabetizar? o que é alfabetizar? alfabetizar é esperançar esperança? que esperança? é desenvolver em cada sujeito pensante a esperança na aprendizagem a esperança no desenvolvimento global a esperança de agir crítica criativamente no mundo e o que não é alfabetização? o que não é alfabetização? alfabetização é a não pasteurização pasteurizar o pensamento pasteurizar o ser humano forma de agir, forma de pensar, forma de sentir isso não é alfabetização certo? eu acho que até a minha fala deve ter ficado um pouco trocada o que não é alfabetização pasteurização nas formas de ler, interpretar e pensar o mundo no mundo muitos professores acham que alfabetizar é fazer com que todas as crianças assimilam um determinado conhecimento e pensem de forma igualitária isso não é alfabetizar alfabetizar significa respeitar, valorizar e estimular a diversidade de forma de ler o mundo representar o mundo escrever o mundo e agir sobre o mundo como é que é, colega? em matemática isso é possível? claro, sobretudo em matemática porque nós no Brasil temos aquele pensamento de que matemática é igual para todo mundo sempre foi a mesma coisa então o que é aprender matemática e alfabetizar-se matematicamente é pensar o número todo mundo de forma igual resolver o problema todo mundo de forma igual trabalhar com inclusive os processos de avaliação trabalhando muito baseado em gabaritos em esquemas fechados sinto muito mas isso não é alfabetização então nós vamos tratar um pouquinho hoje de uma forma um pouco um sobrevoo que nós vamos fazer na verdade porque nós temos muitas coisas a dizer a tratar e um pouco dessas muitas coisas que nós temos a tratar sobre alfabetização matemática está presente no nosso curso de alfabetização matemática nas nossas aulas e no nosso livro no e-book publicado pela rede pedagógica sobre a minha autoria então observa nós temos um quadro aí que é praticamente um mapa conceitual que nós vamos debulhar tá de forma que a gente possa compreender na sua forma mais aprofundada o que significa alfabetização matemática observe que a alfabetização matemática ela está muito baseada no processo de quantificação sim o conhecimento matemático está tecido em torno do desejo da necessidade do homem quantificar as coisas do seu mundo e engraçado que quando fala forma forma geométrica é uma forma de você quantificar porque você pega quando você faz uma forma isso é um conceito matemático de espaço no espaço tá então que você pega do universo você delimita um espaço uma quantidade do que você vai retirar do universo tá então tudo que a gente for pensar de alguma forma direto e indiretamente está associado à questão de quantificação então o processo de alfabetização na escola deveria ser pautado tecido em torno de atividades que levasse as crianças a pensar sobre a quantificação o desejo de quantificar desenvolvimento de estratégia de quantificação registro de quantificação comparação de quantificação ordenação de quantificação e validação dos processos dentro do grupo e aí com essa minha fala eu faria uma síntese metodológica dentro do aspecto pedagógico do que seria a alfabetização só que aí é um equívoco percebo como é importante de ter conceito e uma base teórica quando a gente fala em quantificação a quantificação não necessariamente nem sempre envolve a ideia de número o número tem uma função específica dentro do processo de quantificação que isso que o aluno ele vai descobrir e às vezes ele não sabe verbalizar esse conceito que é um conceito complexo profundo mas ele vai entender que dentro do cotidiano dele dentro da relação dele com o mundo tem processo de quantificação que ele vai precisar contar ele vai precisar numerizar então ele vai ter que mobilizar a ideia de número e tem situações que ele vai quantificar ele vai comparar sem necessariamente numerar nós temos problemas matemáticos que são problemas numéricos e temos problemas matemáticos que não são numéricos não é porque um problema não tem número que ele deixa de ser matemático então observe o seguinte esse quadro ele parte de algumas teorias tanto da didática quanto da psicologia cognitiva com autores que são muito caros para mim porque eu convivi com eles trabalhei com eles estudei muito com eles sobretudo no caso do Verrinho eu trabalhei no laboratório do Verrinho na Sorbonne laboratório de atividades complexas e finalizadas dentro desse aspecto a gente trabalha com a ideia que a alfabetização ela se dá a partir de situações de um lado proposta pelo professor ou que são desencadeadas no cotidiano da sala de aula de repente uma mãe chega lá com uma bacia de jabuticaba e pede para o professor distribuir entre as crianças olha uma situação de quantificação quantas jabuticabas e eu vou dar para cada criança que queira chupar ou ganhar jabuticaba de tal forma que ninguém fique triste processo de quantificação que ocorre numa situação espontânea que foi desencadeada no cotidiano ou a professora ela pode desenvolver um jogo levar por exemplo um dominó para trabalhar a ideia de dobro porque você sabe que o dominó ele põe o 3 com 3 então ele pode dizer cada vez que você pousa na mesinha um que vai juntar 3 com 3 você vai ganhar o total de pontos que é a soma dos dois lados 3 e 3 é 6 se for 2 e 2 vai fazer o 4 se é 4 e 4 o 8 5 e 5 10 1 e 1 2 e 6 e 6 o 12 ele pode organizar determinadas atividades e colocar nessa atividade situações de quantificação situações numéricas então repetindo nós podemos ter dois grandes universos o universo que são de atividades que o professor pensa antecipadamente organiza esse espaço para promover a aprendizagem a mobilização de conhecimentos matemáticos de quantificação ou no cotidiano vai distribuir uma merenda vai separar as cadeiras para uma brincadeira ou vai distribuir lápis de cor de cera e aí ela aproveita ou vai trabalhar o calendário no dia a dia quantos somos hoje quantos vieram quantos não vieram quantos dias faltam para chegar as férias então nesse cotidiano ela vai aproveitando para tirar da situação reflexões sobre questão de quantificação agora quantificação nós temos dois grandes mundos de quantificação e alfabetização sobretudo no Brasil se ocupa às vezes de um contexto de quantificação negligenciando o outro a escola brasileira fica muito presa no preço da alfabetização a quantificação de quantidades discretas que é a contagem contar cadeirinha contar bolinha contar feijãozinho contar criança contar carrinho contar estrela são quantidades discretas esse é um espaço que a escola dentro do processo da alfabetização tenta dominar e deixa no processo da alfabetização um outro domínio tão importante quanto discreto que é o de quantidades contínuas então observa a escola fica muito preocupada de quantidades discretas que é um, dois, três, quatro e na alfabetização acaba deixando para o quarto quinto anos as quantificações contínuas o que que são quantificação contínuas são aquelas quantificações que envolvem grandezas que requer do sujeito antes de ele quantificar a determinação a escolha de uma unidade de medida para ele poder contar por exemplo vai contar vai medir o meu peso o meu peso é uma unidade contínua passa o meu peso e vai escolher eu peço para você escolher arroba por favor tá aí vão dar quantos arroba uma arroba duas arroba três arroba quatro arroba cinco arroba seis arroba para 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 seis arroba deu seis de quinze noventa já tá de um bom tamanho tamanho não de uma boa massa né altura a altura pode ser em metro um metro dois metros eu tenho dois metros de altura ah eu quero ser mais importante mede em centímetros né vão dar duzentos centímetros mas isso não mudou minha altura então numericamente vai mudar a resposta de acordo com a unidade então alfabetização ela tem que trabalhar e tem que valorizar mais as situações de quantidade contínua que são as medidas medir mais comprimento barbante fita tem que estar mais presente medir capacidade transvasamento quantas vezes um copinho ou um recipiente cabe dentro de um balde dentro de uma jarra massa tem que ter balança aí você eu falo com vocês gente mas balança minha sala nunca tem balança e aí vamos fazer balança vamos construir balança balança com dois pratos feitos de cabite aí vamos colocar uma coisa de um lado outra do outro vamos comparar essas coisas são importantes vamos marcar o tempo queimando vela tá vamos ficar no parquinho até a vela queimar todinho então uma garrafa pet furada encher de água quando a água descer toda é hora de fazer outra atividade o importante é importante que a situação de medida ela tem que estar concretamente presente dentro de sala de aula e é muito pouco explorada agora muitas vezes a quantificação de quantidade contínua não requer o uso de instrumento por exemplo quem é mais alto eu ou meu neto tu não fala claro que você claro o meu neto tem um metro eu tenho dois metros então é nítido quem é mais velho é lógico não precisa perguntar o número tá então isso são coisas importantes então quando as grandezas os objetos tem uma diferença de quantidade muito grande não há necessidade de você quantificar né então você só pela observação empírica perceptiva tá você já percebe se um tem menos e o outro tem mais então observa o seguinte então há situações que você não precisa fazer contagem para quantificar uma delas é quando a diferença de grandeza entre os dois conjuntos é muito grande essa é uma uma segunda é quando a quantidade ela tá organizada de forma a se constituir uma constelação que nem o cinco no dado tradicional eu falo cinco no dado tradicional todo mundo já vê um, dois, três, quatro, cinco ou um, dois, três, quatro e o quinto tá no meio de tal forma que quando você vê o objeto vê as imagens pela distribuição espacial você já consegue interpretar a quantidade nisso então você não tem uma contagem e você também não tem contagem quando a quantidade é muito pequena por exemplo contem pra mim quantos dedos tem aqui pronto ninguém contou já vê imediatamente que era três porque o três é uma quantidade perceptiva até o cinco quatro cinco você bate o olho você já reconhece a quantidade e isso não requer de você uma estrutura mais complexa que se chama contagem e nós vamos discutir um pouquinho aí o que é contar então observa nós temos aí na alfabetização duas grandes habilidades a serem trabalhadas um é o processo da contagem aprender a contar engraçado né a gente fala contagem não pensa que contagem é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ou Mariana conta dez Mariana conta dez é dez, é nove, oito, sete não isso é recitar Música Mariana Legenda Adriana Zanotto